Roblox, isso mesmo, Roblox, a gente tá jogando um jogo chamado Anime Fighting Ele é muito legal galera, essa não, quem quiser entrar, pode entrar É só seguir eu lá no perfil Tion300 É muito legal, muito, muito mesmo E tipo, você pode fazer isso qualquer hora, literalmente, qualquer hora que você pode fazer isso Não tem nada que, tipo, não tem nada que... Ah, é isso, vocês querem jogar pra jogar Então bora Aqui ó, ó, eu tô treinando chakra Então, isso é tipo uma quest do jogo Tem várias quests e você pode fazer essas quests, olha aqui ó Eu tô treinando chakra, eu tenho que fazer um milhão de chakra Pra resolver um negócio lá Aí, é daorinha galera Beleza, então Enquanto... é, vamos fazer aqui Vocês querem outras Se vocês quiserem outras, tudo bem, mas me avisa aí Porque eu... aí eu faço Aí eu faço Então bora Aqui, ali, aqui Pá, pum Pá, pá, pum Pá, pum Pá, pá, pum Deixa eu pôr um negócio aqui ó, navegador Deixa eu pôr aqui Calma aí galera Essa foto de... De... Do OBS já vai sair Deixa eu fazer só alert box aqui Navegador Achei Deixa eu ver Foi Foi Agora falta o chat Deixa eu pôr o chat pra vocês Calma aí, eu vou pôr o chat aqui Nimo TV Aqui Desculpa aí galera Por causa que era um... Um cara Eu entendi Nimo aí O cara Negócio Deixa eu ver aqui Painel não, né É painel Não Cadê, cadê, cadê Hum Informações do clã Não Oxi, cadê Aqui, eu achei Calma aí galera Já vai Já foi Ó, eu tô um aqui Deixa eu ver Comunidade, não Deixa eu ver aqui Ah, eu não sei Literalmente Esqueci onde que é Mas beleza Deixa eu ver se tá funcionando O negócio que eu tô É, testando aqui na Nimo Eu pus um Tipo, um negócio Pra Pra ver Tipo, se alguém me segue Aí eu vou saber Entendeu Parece legal Bora ver Hum Calma aí que eu tô Entrando em outra Conta, né Então bora Muito obrigado Pelas duas Galeras Eu também tenho Luffy Que legal Salve Mano, joga LOL Eu jogo LOL O Brian Eu jogo LOL sim Só que eu tô jogando Um pouco de Roblox Daqui a pouco Bora jogar LOL Que legal Calab Gamers Tem um Luffy Que louco Deixa eu ver Ah, eu queria ver Como que Sai da minha conta Por causa que Não tem conta Tá conectado Não Configure Logo Tchache Bora, bora, bora Ah, eu vou colocar O All Might Não O All Might Não treina tudo isso Ó, ele treina Agilidade E força E dá mais dano Nas frutas O All Might Treina Força e durabilidade Então bora Ó Mano, isso aqui é muito louco Esse jogo é muito louco Deixa eu conectar aqui Ó Bora E galera É tipo Eu tô fazendo uma quest Como eu acabei de falar Tô fazendo uma quest Então bora Salve mano Joga LOL Eu jogo sim O Brian Chefão Ah é Parece um anime Seu Joga anime Mania Eu jogo O O O O Caleb Gamer E eu jogo O O Brian Chefão Eu jogo Eu jogo Pode ficar Tranquilo Eu jogo LOL Eu jogo Deixa eu ver Aqui Ó Deixa eu pegar O URL Da live Aqui Né Pra Joga anime Mania Assim Também Deixa eu pegar O link Da live Alguém tem Um link Da live Não era Pra eu Entrar Da Nemo Tipo Que seja Da Nemo Porque Eu preciso Dela Pra ver Se tá Funcionando Não é Painel A URL Do servidor Aqui Copiar Deixa eu ver Se estão Andando O que Joga anime Mania ADD Lá Depois Pro 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 Player BR13 Tô Entrando Se quiser Jogar Depois Tô Ranked Beleza Depois Eu jogo Com você Ranked É A gente vai jogar Uma horinha De Uma horinha De Roblox Mas Bora Nossa galera Ontem Foi E galera Desculpa O barulho Que tá Tendo É Por Caso Que Tá Tendo Uma Obra Aqui Do Lá Da Minha Casa Tem Que Ser Do Lá Da Minha Casa Prefixi É Um erro De Digitação Não É Um erro De Digitação Deixa eu Por Isso Daqui Ó Copiar Colocar Lá Chrome Chrome Deixa eu Por Aqui Ó Agora Eu acho Que Vai Eu acho Que Vai Não Vai Foi De Core Labs Que Que Isso É Mesma Coisa De De Games E Games Né Bora Deixa eu Ver O que Vocês Estão Falando Caleb Game Joga All Stars Eu Jogo Sim Caleb Lembra As Transições Anteriores Anteriores Que Eu Tô Jogando Eu Jogo 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 Como que é Nossa Esqueci agora Eu jogo É isso que eu tenho A falar Eu jogo Deixa eu pôr uma Uma urinha aqui É muito logo Isso Olha aqui Oxe Por que Não tá Aparecendo Eu ponho Na mínima Da mínima Por causa Que aí Não trava Não trava Tanto A A Transmissão Tá Eu vou Pestudar Aqui Deixa eu Ver Se eu Acho Se eu Não Achar Ferrou Porque eu Queria Testar Net Hyuk Deixa eu Ver se mostrou Boa Mostrou Gigi Ah Eu queria ver Que droga Deixa eu Ver O que Que dá Pra mandar Que louco O cara Mostrou Ah Eu queria ver Deixa eu Entrar em outra Conta Aqui Pra ver Eu quero Muito ver Essa droga Droga Não É muito louco Isso daí Bora ver Aqui Mano O lufo É muito bom E ainda Tem o fruto Olha aqui Especiais Eu tenho Esse cara Aqui Deixa eu Por ele Até ele Aqui Ele Ele É muito Bom Então Bora Aqui Vamos Pegar Chakra Nossa Que louco Deixa eu Já entrar No animo Pra ver Essa droga Essa droga Não Meu Nick Caleb Manda Só mandar Pedido O Caleb Manda Pedido Aí Pra mim Porque Eu não Posso Ver Agora Porque Eu Estou Jogando Se quiser Mandar De boa Eu Aceitei Eu Acho Que Até Sou Seu Amigo Porque A gente Jogava Não Não Quero Entrar Na Mesma Conta Configurações Logout Tem Certeza Sim Não Que droga Só vai Por que Que Eu não Vai Eu queria Sair Bora Agora Depois A gente Vai Rank De O O O Brian Eu Vou Fechar O Bess Porque Ela Não Tá Fazendo Nada Login Agora Não Eu Quero Ir Pelo Facebook Ah Não Eu Quero Deixa Eu Ver Um Jeito Só Se eu Desinstalar E instalar Animo Verdade É Mas Não Vamos Dar Justamente Em Nada Bora Aqui Tá Eu Acho Que Eu Já Quanto Que Eu Já Carreguei Apertei O E Sem Querer Nossa Eu Carreguei Vamos Treinar A Durabilidade Ah Tem Um Lugar Que Treinar A Durabilidade Melhor Se não 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 Pra Cima É Aqui Ou É Do Outro Lado É Do Outro É Algum Desse Lado Aqui Chácara Não Oxi Oi Eu Tô Aqui Até Eu Fui Na Linha Eu Entendi Que Que Isso 200 Fragmentes De Chikara Esses Fragmentes De Chikara Eu Tô Tentando Pegar Por Isso Que Eu Quero Fazer Esse Negócio De De Nossa Nem Ferrando Que Eu Fiz Isso Não Gosto Muito De Val Galera Porque Porque Como É Porque Não Ganha Agilidade Eu Prefiro Pular Mesmo Pulando Que Ganha Mais Agilidade Ok O Que Desbloqueio Sua Peculiaridade Eu Sou Cremate Galera Vocês Que Jogam Esse Jogo Se Vocês Jogam É Bom Isso Daí Cagunes Não Peculiaridades Calma Aí Calma Aí Que Eu Vou Espirrar Espirrei Vambora Mano Aquele Navio Lá Pra Treinar Esfada Mano Sério E Ganhei Mano Eu Vou Pular Agilidade Agilidade Primeiro Eu Quero Ver Aquele Navio Lá Ah Durabilidade Cheio Mulher Muito Mulher Muito Deixa Mano Mas Eu Não Quero Entrar Oi Galera Do Youtube Será Que Vocês Podem Ir Lá Na Nanima E Me Seguir Qual Seu Nick Thion 300 Deixa Eu Por Até Aí Thion 300 Aí É Meu Nique Th I 300 Ó Vou Mostrar Pra Vocês Aqui Aqui Ó Deixa Eu Ver Aqui Ó Thion 300 Deixa Apertar Em Verde Aqui Ó Thion 300 Ó Avatar Thion 300 Vou Até Por Aqui Ó Thib Eu Nem Gosto Ó Esse É Meu Nome Thion 300 Então Bora Mano Esse Cara É Louco Esse Cara Deixa Eu Ver Deixa Deixa Eu Ver Aqui Agora Tá Pra Ver Qual É A Máximo De Resolução Na Nimo 1080 Que Legal Deixa Eu Ver Bora Deixa Deixa Ver O que Vocês Estão Falando Aí É Tion 300 Deixa Eu Por Aqui Ó Aqui Ó Tá Aparecendo Pra Cês É Tion 300 Monique Eu Tô Só Fazendo Missão Quest Deixa Eu Ver Ó Essa Quest É De Durabilidade Eu Preciso Fazer Pelo Menos 100 Mil Caraca Os Caras Tão Vendo Boruto Boruto Isso Mesmo Caraca Episódio 201 Nem Sabia Que Tinha Episódio 1 Né Quer dizer Eu Sabia Mas Eu Não Sabia Que Já Tinha Até Isso De Deixa Eu Aumentar Aqui Porque Senão Cês Vão Ficar Vendo Um Negócio Deixa Deixa Ver Não Meus Vídeos Já Tô Quase Pegando É Sem Sem Quero Pegar Um É Nessa Live Eu Vou Pegar Tudo Ó Isso Isso Depois Eu Vou Treinar Durabilidade Durabilidade É com Não Durabilidade Ah Não É Durabilidade Que Eu Quero Isso Daqui Viu Eu Tava Comprado Malho Errado Ele Vai Treinar 28 Durabilidade Vambora Droga Por que Que Tá Entrando Na Eu Quero Pegar Um Milhão De Tudo Deixa Ver Se Já Dá Para Aumentar Alguma Coisa 1K 1K Não Desculpa O Negócio Que Aconteceu No Microfone Por Caso Que Droga Deixa Eu Pensar No Meu Nome Aqui Será Que Vai Dar Mano Será Deixa Eu Ver Até Ananimo Antes Que Eu Não Veja Nossa Deu Nossa Deu Que Loco Mano Não Sabia Que Isso Deu Tá Rando Eu Sou Net Rio Que Me Tornei Meu Próprio Seguidor Que Legal He 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 Tá Ligado Né Galerinha Tá Ligado Deixa Eu Ver Se Dá Moça Se Dá Para Eu Mandar Na Chat Da Anima Que Louco Se Der Eu Vou Começar A Fazer Live Anima Todo Dia Deixa Eu Ver Se Mandou Mandou Que Louco Mano Agora Vou Começar A Fazer Anima E No Youtube Só Que Eu Por Pouco Tempo Menos De Uma Semana Por Cas Que Eu Estou Com Outro PC E Esse Pesso É Bom E O Meu Meu É Nem É PC Notebook Olha Que Ele Não Vai Nada Como Vocês Podem Ver É Bem Ruizinho Deixa Eu Ver Quando Eu Estou De Quest 79 Mil Galera Já Vou Já Estou Indo Calma Aí Eu Já Estou Indo É Por Que 53 Pessoas Como Aí Que Droga 47 47 Oxe Como Assim 47 Pessoas 47 Onde Que Olha As Pessoas 52 Nossa Pessoas Caraca Nossa Muito Obrigado Pelas 52 Pessoas Aí Nossa Nunca Vi Tanta Pessoa Tá É Minha Primeira Live Imagina Nas Outras Né Mas Beleza De boa Vou Até Tirar Um Print Aqui Né Fica Isso Que Eu Tô Muito Agradecido Muito Obrigado Pela Pela Live Da 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 Nimo Porque Tá Me ajudando Pra Caramba Muito Obrigado Muito Obrigado Se Vocês Puderem Seguir É Melhor Ainda Mas Se Vocês Quiserem Não Seguir De boa Também O 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 Ele Como É Ele Como É Deixa Eu Ver Aqui Se Alguém Tá Andando Nada Mano Muito Obrigado Muito Obrigado Por Tudo Literalmente Nossa 53 Pessoas Caraca Um Primeiro Dia Tô Pensando Em fazer Live Na Twitch Vocês Estão Com Galera Fazer Com Minha Nossa Se Quero Fazer 5K Com Boa 5K Já Tá Bom Porque Eu Quero Correr Oxe Estou E Dando Água Beleza Eu Quero Olha Que Loco Olha Que Loco Lucas Yeager Lucas Yeager Minha sigla Checo Bactéria É uma Ficera Se Você Não Vai Atacar Ele Que Que Isso Galera Eu Vim Aqui Atoa Literalmente Aqui Atacar Eu Acho Que Não Tem Mil De 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 Nossa Vai Dourar Muito Até Um Mil De 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 Uma Fruta Que Aquilo É Nossa Começou De Novo Fazer Ó Agora Você Pegou 100 100 Cacos De Xikara Eu Acho Que É Parecido Com Chakra 5k Acho Que Tenho 5k Acho Que Tenho 5k Nossa Eu Sou Um Bosta Eu Tenho 28 Meu Deus Cara 1 Milhão Jamais Não Tenho Nem 5k Que Que Isso Daqui Capitulo 2 Em Breve Talvez Tenho Algumas Coisas Aqui Para Pegar Não Tem Nada Vamos Explorar Dá Soco Ai Não Dá Dá Soco Olha Os Socos Que Dá Para O Que Que É Isso De 10k Eu Acho Que Eu Tenho 10k Hein Ha 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 G G Ó 1 1000 Caraca Será Que É Muito Rápido 117 118 119 120 Calma Aí Galera Rapidinho Eu Vou Pegar Um Negocio Aqui Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto